E galera, a gente tá aqui fazendo um vídeo pra vocês, a gente tá aqui numa tarde, tá um sol, não dá pra ver nosso rosto direito E a gente hoje vai fazer o desafio da piscina A piscina tá ali atrás, é uma piscinona, a gente tá aqui, eu tô aqui na casa dela E dê o like, se inscreve, vamos já pro vídeo E gente, não é um desafio da piscina como uma pessoa pergunta e as outras vão respondendo Não, é, fale qualquer coisa, eu, pra quem não sabe o que é isso Tem que falar bem rápido, se eu falar, quando eu falo ele tem que falar Se ele não conseguir falar rápido ou demorar, gaguejar, ele perde, ele tem que dar um passo pra trás Então, aí eu que caí na piscina primeiro, perdeu Então deixa o like, se inscreve no canal e aperte no sininho pra receber todos os vídeos novos que eu postar E valeu, vamos pro vídeo? Vamos! Galera, vamos lá, né? Vamos lá, primeiro falo eu Canela Parou! Noriz Quarto Boca Escovando Oreio Cachorro Cimento Peraí Gente, aqui tem um chão aqui embaixo ainda E depois que o perdedor, o ganhador, o ganhador vai pegar o celular e vai filmar, caindo na piscina Toalha Toalha Mesa Cadeira Pan Telha Rádio Madeira Cimento Falei de duas vezes, cimento Foi Carraio, patai Rádio Ei, não sai não Carraio Chinelo Peraí Calma Meu irmão tá ali, pessoal, quero começar agora, vai Chinelo Portão Car Parede Parou Parou Gente, eu tô pertinho da piscina Peraí Eletricidade Eletricidade Coleira Ah Peraí, galera, que a gente aqui vai afastar um foguete pra você, pra ficar perdido, gente Pra ficar aqui pertinho da gente Tu é aqui Fio Telha Comiso Pano Carraio Caramba A gente tá na mesma situação, depois daqui a gente foi pro perdedor da piscina Pra isso A gente ainda vai dar um posto assim, depois que a gente quer ir pra isso Prego Pano Escova Ah, eu falei pano de novo Gente Pega o celular pra mostrar onde é que eu tô Ué, galera, onde ela tá Olha onde ela tá, galera Vamos aqui agora, né? Tomara que ela peca 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 Vai, vamos olhar Peraí Grado Madeira Peraí Anjol Peraí 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 Ai, bora, cai. Deus te abençoe, que linda pessoa. Você é muito boa, cara. Gente, olha só. Tô, 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 tô. Caiu. Então, gente, inscreva no canal, dê o seu like e tchau, tchau.